Eu estou mostrando aqui esse negócio que está à venda, que é Hirsch Ice Cream, 18090, loja 17, aqui você está vendo aqui esse hotel, é o Trump International, aqui tem o Trump Palace, o Trump Royal, isso aqui lá você tem o Porsche Building, aqui esse Shopping Center, um dos mais requisitados aqui da praia, a localização é um prêmio, é extremamente difícil você achar uma loja vazia nesse shopping, porque tem muito turismo, é uma das regiões mais, de mais prédios de luxo que tem aqui na Flórida, aqui você tem camarada, dono desse local aqui, aqui você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis mesas, frio, aqui a partir daqui tudo, esses coolers são da Hirsch, não estão incluídos, mas o restante aqui está incluído, ok? Antes era uma, vendia iogurte por quilo, você pode fabricar o seu sorvete aqui, aqui tem as televisões, esse camarada que está vendendo aqui, o argentino, ele resolveu voltar para a Argentina, e deu para o amigo dele vender, aqui só para você ter uma ideia aqui, aqui nos Estados Unidos você paga, essa loja aqui tem mais ou menos mil pés quadrados, em torno de 100 metros quadrados, aqui é a câmera, aqui você paga mais ou menos 60 dólares por pé quadrado, tem mais ou menos mil pés quadrados, você bota na internet o cálculo de pés quadrados para metro quadrado, e você paga aqui, quanto maior é o local, mais caro o aluguel, aqui você vê a loja que você fazia a máquina, botava e caía o sorvete, que era por quilo, aqui é o banheiro, então essa é a oportunidade.